Caras e caros munícipes, 2015 está a chegar ao fim e o novo ano se aproxima. Um novo ano que se pretende que seja um ano de esperança e um ano de melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Queria, em primeiro lugar, desejar-vos um santo Natal a todos e a cada um de vós. Um Natal que se passa em paz, em tranquilidade, não apenas nas ruas, mas nas consciências. Um Natal de família, um Natal com quem cada um de vós mais gostar de passar. Em segundo lugar, um 2016. 2016 feito de esperança. Não ignorando as dificuldades, que elas continuam aí, mas tendo a consciência que através do nosso trabalho e através de uma administração que se pretende séria, rigorosa e justa, nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida. A nossa Câmara. Um ano que passou de muito trabalho. Muitas realizações. Acreditamos que nem tudo correu pelo melhor, eu sei. E sei que convosco e com as vossas sugestões, nós podemos ir fazendo sempre melhor. Mas o trabalho não faltou. Também a realização de muitas coisas, que algumas tiveram para ser feitas durante anos e anos, e agora estão a ser feitas, isso é o fruto do trabalho de todos. Não há homens providenciais. Há equipes, equipes boas, que conseguem realizar aquilo que é o desejo da maioria da comunidade. Quero-vos agradecer a todos, sem exceção, a ajuda que têm andado, mesmo quando criticam, mesmo quando chamam a atenção para aquilo que devia ser feito e ou não foi, ou não foi nas melhores condições. Não costumo fazer promessas, mas a única promessa que posso fazer é continuarmos todos a trabalhar. Com os olhos postos na comunidade, numa Câmara que se pretende digna, que se pretende séria, honrada, que pague os seus compromissos, que pague aos seus fornecedores em quatro dias, como estamos a pagar. Que não ande de mão estendida por esses gabinetes a pedir aquilo que lhe falta, porque a autonomia quer-se plena e quer-se consciente. É isso que temos vindo a fazer. Este ano conseguimos diminuir o IMI em 0,2, em dois pontos. Foi bom, mas para o ano, se nós continuarmos com a boa situação financeira que temos, não é promessa, se continuarmos, diminuiremos dois ou mais, se for possível, diminuir mais. E depois sucessivamente. Porque o dinheiro que nós temos e temos poupado não é para ficar parado, é para ser aplicado. Mas ser aplicado em coisas úteis à comunidade. E não em fogos de vista, em obras para inglês ver, como se costuma dizer. Não, esse dinheiro é dos contribuintes. E o dinheiro dos contribuintes não é nosso. Nós somos apenas fiéis depositários do vosso dinheiro. E, portanto, temos que prestar contas de cada cêntimo que aplicamos e sempre disponíveis para sermos inquiridos e fiscalizados sobre as nossas opções. Vamos continuar assim, até ao fim do nosso mandato. Mais uma vez, caras e caros amigos, um forte abraço. Um forte abraço de solidariedade, da nossa comunidade. Juntos, juntos, fortes, com capacidade reivindicativa, mas também com uma grande consciência dos deveres, dos nossos deveres, do meu e dos vossos deveres. Santo Natal para todos. Um grande ano de 2016 para vocês e para as vossas famílias. Um grande abraço do vosso Presidente da Câmara. Um grande abraço do vosso Presidente da Câmara.